Salve, salve rapaziada! A ClemFF na voz trazendo mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos estar falando do Agrofarm, rapaziada. Um joguinho aí que vocês pediram bastante para eu trazer e a gente vai comentar algumas coisas aqui. Já de antemão eu queria pedir vocês para deixar o like que isso fortalece demais o canal, você não tem noção. É bem rapidinho, é grátis, então deixa o like aí para você estar acompanhando mais conteúdo como esse, beleza? E para estar incentivando no trabalho do amigo aqui, rapaziada. E outra coisa que eu queria informar antes de começar esse vídeo aqui é que não é um vídeo patrocinado, não estou recebendo nenhum centavo por isso. Apenas foi um pedido de vocês e eu estou aqui fazendo essa pequena análise com vocês, comentando o meu ponto de vista sobre o jogo em si, beleza? Outra coisa também, tem muito pedido. Clem, vê esse jogo, vê esse, vê esse, vê esse, vê esse. Mano, deve ter mais de 30 nomes que eu anotei aqui. Eu não vou conseguir ver tudo isso, todos os vídeos, porque imagina, eu faço um por dia ali mais ou menos. Então, aí, porque isso tem que vir com estudos e tudo mais para não trazer nenhum tipo de scan para o canal, família. Então, eu estou pensando em fazer uma live e nessa live a gente está conseguindo aí trocar uma ideia. Clem, passa nesse jogo aqui, eu vou lá, dou uma olhada rápido, falo, pô, interessante, isso aqui é o ponto positivo, isso é o negativo e tudo mais. Ah, Clem, vê esse agora. E a gente faz esse formato mais ao vivo, mais bate-papo ali, dinâmico. O que vocês acham da ideia? Se vocês gostarem, deixem aí nos comentários, talvez eu faça aqui no YouTube mesmo ou então lá na roxinha. A gente vê o melhor lugar aí para a gente estar fazendo isso e tentar se ajudar mais ainda, beleza, rapaziada? Então, agora vamos para o vídeo em si. Aqui é o site do Agrofarm, não se preocupe, eu vou deixar aí na descrição todos os links relevantes ao conteúdo, né? Fiquem tranquilos. Aqui é um site, lembrando, não precisei trocar aqui, traduzir para português. Por quê? Porque já é em português. É um projeto brasileiro, é um projeto de um brasileiro e tudo mais aí. Então, não precisei traduzir. Bem-vindo. Aqui eu vou só passar pelo site, beleza, rapaziada? As informações que eu quero mostrar para vocês estão lá dentro do White Paper. Divirta-se. Aqui está o contrato do jogo. Agrofarm é pioneiro e traz ao Brasil modelos de jogos NFT lucrativos. Aqui eles explicam, né? Construam sua favelha, escolha sementes e colha token. Aqui eles falam do jogo. Existem três tipos de semente, arroz, milho e soja. Mas eu acho que isso aqui está desatualizado, porque o que eu vi no White Paper existe quatro. Aqui tem o alface faltando. Então, rapaziada, vamos atualizar isso aí, mano. Custo do NFT. Aqui está um custo de 3 mil. O custo do NFT. Esse custo aqui, você vai pagar apenas uma vez. O que é o NFT, Clem? É a semente, que é o arroz, o milho, o alface, a soja e etc. Isso é o NFC. Custo do plantio. Já estou explicando como é que funciona também. Esse custo aqui, você vai pagar cada vez que você for plantar essa semente, beleza? Então, aqui eles também te falam que você tem a porcentagem de ganhos. Você tem 33% de ganhar mil e cem. 33% de ganhar mil e quatrocentos e vinte e três. E 33% de ganhar mil e quinhentos. Quanto custou? Mil e trezentos e vinte e três. Gravem sempre essa informação para você saber quando você lucrou. Aqui, nessa chance aqui, você se lascou. Nessa daqui, você lucrou um pouquinho. Nessa aqui, você lucrou um pouco mais, beleza? E isso serve para os outros aqui também. Esse aqui, você tem 222 de custo. 2.230 de custo, perdão. E aqui, se você, né? 50%. Se você perder, bem dizer, né? Você perdeu mesmo aqui. E aqui, você ganharia um lucro absurdo, tá vendo? Aqui, você ganharia 3.415. E aqui, você ganharia mil. Perdendo aqui, mil e pouco. Nesse cenário ali, beleza? E aqui, o milho. A gente vai ver isso lá dentro também, beleza? Aqui, os ganhos, etc. Esse aqui, o soja, perdão. Estão dizendo que é o que mais está lucrativo. O que mais está dando para ganhar dinheiro. Por quê, rapaziada? Vamos colocar aqui uma hipótese. 2.825 custa ele para plantar. 5% de chance, você consegue perder ali, basicamente, 5 só, né? Aí, 10% de chance, você ganharia um pouquinho aqui. Ganharia mil em cima. E 85% de chance, você recuperaria o que você investiu ali. Então, você vai arriscar aqui 5% de chance de perder 5. 10% de chance, você ganharia mais mil aqui em cima do valor do que você investiu. E 85% você meio que empata ali, beleza? A probabilidade, etc. O roadmap deles, confesso para vocês que eu não gostei do site. Claro, isso em si não diz muita coisa. O que importa é o jogo. O que importa é o jogo em si pagar e etc. A gente viu projetos aí com o site feio que deu certo e está dando muito dinheiro até hoje, beleza? Aqui está o roadmap deles. A gente vai ver mais coisas lá dentro do white paper. Vou só dar uma passada rápida e por fim acabou. O site é bem genérico naqueles modelos como se fosse um pole, etc. Não curti muito não, falando a verdade para vocês. Clem, quanto está mais ou menos para entrar no jogo? Vou mostrar para vocês aqui antes de tudo. Aqui se a gente vir na Pancake, lembrando, a gente precisa comprar um NFT, né? Precisaria comprar um NFT mais o custo do plantio aqui. E ainda tem outras taxas que eu nem coloquei. A rapaziada falou, Clem, dá uma olhada. É um jogo de 200 reais e você entra. A gente sabe, rapaziada, quando um youtuber de grande porte aí no YouTube, no cenário da NFT, faz um vídeo, o projeto em si tem que arraipar muito. A gente sempre fala, não é dica de investimento. Mas é o cara soltar o vídeo e o token, ó. Então tem muita gente fazendo isso. O cara pega um projeto que é mortinho ali, um projeto que é bem baixo, um projeto que não está no hype, que está fora da visão do pessoal. Ele entra no projeto, o projeto ali saiu para ele, vamos dizer assim, 100 reais, um exemplo. Aí quando ele postar esse vídeo que mais de, sei lá, mano, 40 mil pessoas vê o vídeo, o token vai lá para cima e o cara tem um potencial de valorização ali incrível. Então tome muito cuidado para isso, para vocês não pegarem esse projeto. Vocês podem ver aqui. O projeto estava assim. Assim, assim, caminhando. E fizeram os vídeos, o youtuber foram fazendo o vídeo e o projeto, ó, hypou, hypou, hypou e atualmente ele está nesse valor aqui, beleza? Pode ser que alguém entrou nesse valor mesmo, 200, 300 reais aí, mas hoje em dia é outro cenário, beleza? A gente levar em consideração que tem que comprar o NFT mais o farm aqui. A gente vai ver um exemplo, por exemplo, 3 mil mais 1.323, daria 4.323. Se a gente for nesse cenário 4.223, a gente teria isso aqui, ó. A gente pode trazer por real, vamos ver aqui, 4.323, 716 reais, mais taxas que vocês vão ver dentro do white paper ali, que tem que levar em consideração, arredondaria tudo aqui para uns 5 mil, você entraria mais ou menos pagando 828 dólares. Esse é um jogo que está te prometendo um ROI ali mais ou menos em 3 dias, 5 dias, 7. Tem gente falando que pegou o Payback, né, e teve um ROI em cima ali em 2 dias, então é assustador, né, rapaziada? Eu fico até um pouco preocupado com o projeto que é assim, porque a gente sabe como é que funciona, né, família? Enfim, mano, a gente está vendo muita, muita mudança aqui no Tokio, etc. Vamos continuar aqui lendo o white paper. Aqui eles fazem uma pequena apresentação do jogo e etc, desenvolvimento. Aqui eles vão falar da história do Play to Earn e que rendeu 2 milhões e tudo mais. O que interessa para a gente em si é o jogo. Aqui eles vão deixar contrato, missão, objetivo. Aqui é interessante falar, aqui é sobre o token dele, tem um supply de 100 milhões de token farm. Aqui é a distribuição de token, 40 milhões para liquidez, 4 milhões para investidores estratégicos, 6 milhões para airdrop, 10 milhões para liquidez e corretoras trancados, eles falam. 15 milhões para a AgroCash, que é a empresa por trás disso, né, 20 milhões para o marketing de desenvolvimento do jogo, 5 milhões para desenvolvedores trancados, beleza? Liquidez, 70%, queima é de 30% trancada por 3 meses. Aqui eles falam sobre a taxa, que eu comentei com vocês, taxas são distribuídas da seguinte forma. Distribuição do token farm, arrecadados para sustentar os prêmios internos do jogo, desta forma serão emitidos novos tokens, não há inflação. Premiação dos jogadores é de maior ranking, um incentivo no modo competitivo da plataforma, aí 2% vão diretamente para liquidez, 6% serão para o desenvolvimento do jogo, marketing e criação do metaverso. Aí vamos aqui, rapaziada, agora para a jogabilidade, aqui eles falam que é básico, gerir sua fazenda, aquele mesmo esqueminha, como se fosse um PVU. E aqui é o que é interessante a gente estar olhando, que são as sementes. Aqui eles falam que a escolha de semente é importante para você decidir o que você vai colher e etc. Funcionamento do sistema da semente. Quando um jogador comprar uma semente na prática, ele estará comprando um NFT, como eu falei para vocês. O NFT aqui não é uma árvore, um carro nem nada, são as sementes que você vai plantar, beleza? Utilizando o token farm, ou seja, você tem que converter para comprar aqui. Você tem que ter o token farm para comprar essa semente aqui dentro do jogo, beleza, rapaziada? Vamos voltar aqui então. Os custos médios são de R$3.000, R$4.000 e R$5.000 para arroz, milho e soja, respectivamente. O que é isso aqui? R$3.000, R$3.000, R$4.000? É reais? Não, rapaziada, é aquilo que a gente falou aqui, R$3.000 o custo do NFT, beleza? Para não confundir ninguém, estou tentando explicar o arroz com feijão mesmo. O NFT não é gasto na plantação, o jogador só precisa comprar uma vez, o NFT planta quais vezes quiser, pagando o custo da plantação. Deixa eu reler isso aqui. O NFT não é gasto na plantação, para fixar aí para vocês, ou seja, você não vai perder o seu NFT. Comprou uma vez só, beleza, já foi, é seu. O jogador só precisa comprar uma vez, beleza, o NFT e plantá-lo quantas vezes quiser, pagando o custo apenas da plantação. Seria isso, esse custo aqui. Esse custo você vai pagar toda vez que você plantar o seu NFT e aqui você vê as porcentagens de você ganhar ou perder. É bem interessante. Aqui vamos para a próxima. Poderá ser comprado mais de um NFT da mesma semente com item conexionável. Essa operação não tem vantagem dentro do jogo nesta versão. Caso o jogador troque todos os farms por G-Farm, antes de comprar os NFTs de semente, o jogador terá duas opções. Comprar mais farm ou solicitar o saque de farm e esperar o tempo desejado. Ou seja, fiz besteira, Clem. Peguei meu toque farm aqui que era para eu comprar os negócios e converti no toquezinho que eu ganho dentro do jogo. Você tem essas opções aqui dentro. Ou você compra de novo, ou você solicita um saque, mas esse saque tem uma taxa e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, beleza? Aqui eles falam sobre um bônus de Natal, mas não é interessante para a gente porque era até dia 27 e a gente já está no dia 28. Então, vamos esquecer essa informação aqui, beleza? Aqui, esse mais 50 seria desse bônus aqui. Eu acredito que eles não atualizaram, beleza, rapaziada? Então, vou ignorar esse mais 50 aqui. Quanto custaria um arroz, Clem? 3.500 mais esse valor aqui, beleza? É só você jogar aqui, fazer o cálculo no site da sua preferência e estar vendo mais ou menos os valores. Aí, aquelas chances de você ganhar, 33% de chance de você perder dinheiro, né? Que você gastaria 1.323 e ganharia só 1.100. Perde pouco ainda ali, né, rapaziada? Aqui, uma pequena chance de você estar ganhando e outra chance de você estar ganhando. 33% para cada isso no arroz, beleza? Se você quiser plantar milho, o caso é diferente, sai um pouco mais caro. Lembrando, eu não vou fazer o cálculo de 1 por 1, por quê? Rapaziada, token muda, mano. Isso aqui é gráfico, isso aqui desce, sobe o tempo inteiro. Então, quando você for entrar, Clem quer entrar plantando arroz, quer entrar plantando soja, façam esse cálculo, beleza? Muda toda hora. Não adianta perguntar a Clem no comentário aí. Clem, quanto vai sair se eu quiser plantar arroz? Falar para você toda hora, muda. Então, não tem como eu dar um valor exato, nunca vai ter. Aqui, já é mais diferente. A gente só vê duas chances. 50% de chance de você se lascar, porque você vai ter pago 2.223 e ganhar só 1.115. E 50% de chance, dá bom, você ganhar 3.415 aqui, beleza? Aqui, o soja é o que mais o pessoal está indicando comprar, que está falando que está interessante. Por que, rapaziada? Aqui, você vai pagar um valor alto, que é 5.500. Vou fazer só o desse aqui para vocês, para vocês terem uma ideia, né? É 5.500 mais o 2.825. Aqui, 5% de chance, como a gente comentou lá no início, você meio que perderia, mas só 5 aqui de token, então não mudaria muito. 10% de chance de você ganhar. E 85% de você receber o seu valor de volta. Então, é arriscado, mas se você ganhar, você tem um ganho legal aqui. E não arrisca tanto ali de perder, beleza? Como se fosse 50-50 ali do outro. O alface, ele fica aqui 100% de chance de você ganhar 40 de farm aqui, né? Você gastaria 8.000 e você ganharia 40 aqui, 100% de chance. Eu acho pouco. É garantido? É garantido, mas eu acho pouco. Comparando ao que você pode ganhar nos outros. Arriscando um pouco mais. Lembrando, rapaziada, não é dica de investimento, mas NFT é isso, mano. NFT é a gente dar um tiro no escuro, a gente aposta, a gente arrisca. E com isso a gente ganha ou perde, dependendo da situação. Recentemente, eles lançaram aqui os animais. Os animais são um item importante dentro da sua fazenda. Com eles, cada jogador poderá ter diferente bônus, podendo ter apenas um animal ou até três. Aí aqui, podendo ter apenas um animal, ficou meio mal escrito, sei lá, rapaziada. Poderia colocar aqui, podendo ter de um a três animais. O efeito de cada animal não será estacado, por exemplo. Duas galinhas não vão trazer benefícios ao jogador. Então, não adianta você comprar três galinhas, quatro galinhas. Tem que comprar ali um de cada, beleza? E vamos aos bônus. O custo, essa galinha aqui custa R$ 5.000. A gente já viu que R$ 5.000 aqui sai mais ou menos R$ 838. E ela te dá um bônus que aumenta 1,5x o limite de plantação. Tendo um máximo de 210 plantações, beleza? Então, ela aumenta o limite ali das plantações do cara. Após 210 plantações, a galinha vai sumir de sua plantação. É, vaca. A vaca gosta de alface, mas não dos alfaceiros, se é que você me entende. É, né, rapaziada? É, vocês entenderam. Vou nem comentar sobre isso. Ela custa aqui um total de R$ 6.000. Vamos lá, Clem, faz pra gente contar R$ 6.000, pelo amor de Deus. Vamos botar aqui rapidinho. R$ 6.000, saia mais ou menos R$ 1.005. E qual seria o bônus da vaca? Ela colhe o dobro no alface. Portanto, mais R$ 40. Entenderam? Se você estivesse lá colhendo só R$ 40 no alface, você plantar alface, né? Você vai colher R$ 80 no alface ali, beleza? Quando você pede um saque, a vaca sumirá da sua plantação. Ou seja, se você decidir ele sacar, ela vai sumir da sua plantação. É interessante? Talvez, porque o valor é alto. Então, vou falar a verdade pra vocês. Ainda não sei se a vaca é tão interessante. Vamos lá, rapaziada. O porquinho. O porco funciona de uma maneira diferente dos outros animais. Em vez de você comprá-lo para o bônus, o jogador deverá fazer um stake de 7 dias para utilizar o seu bônus. Esse porquinho vai sair a R$ 30 mil G-Farm. Quanto é, Clem? Vamos lá de novo, rapaziada. R$ 30 mil G-Farm é uma brincadeira aí de R$ 5 mil, beleza? E aí? Tá disposto, meu irmão, comprar um porco por R$ 30 mil? Por R$ 5 mil? Ele te dá um bônus de mais 15 em todas as plantações. Legal isso aí, né, rapaziada? É que eles falam por questão de uma melhor experiência dos jogadores. A nossa equipe diminuiu o custo do gás de cada transação, fazendo os animais serem ítens internos do jogo. Todos os valores podem ser alterados de acordo com a disponibilidade dos animais. Leia e etc. Caixa aleatória, que é o famoso mintzão ali. Nossa, né, rapaziada? Ela custa um total de R$ 6 mil. A gente já viu aqui R$ 6 mil dá esse valorzinho aqui, beleza? Já subiu, dava R$ 1.005, agora tá dando R$ 1.006. Aqui eles falam sobre ela. Tendo suas vantagens e suas desvantagens, assim como é qualquer mint, ainda é sempre uma boa opção tirar a sorte. A caixa aleatória dá 25% de receber uma das sementes. Então aqui você vai ter garantido uma das sementes. Você pode ter um arroz, um milho, um soja ou um alface, beleza? Lembrando que aqui a gente consegue ver exemplos. Por exemplo, você vai pagar R$ 6 mil. Imagina que você pagou R$ 6 mil e vem um arroz. Ou seja, você pagou o dobro do arroz, beleza? Imagina que você pagou R$ 6 mil e veio o milho. Você perdeu R$ 2 mil. Imagina que você pagou R$ 6 mil e veio o soja. Você perdeu R$ 1 mil. Então o que seria interessante? O alface, que não tá mostrando ali, tá em caixa aleatória, né? Vamos voltar aqui em sementes. Arroz. Vamos ver aqui. O alface custa R$ 6 mil e R$ 5 mil. Então você tem que rezar para vir um alface. Tá, né? Quando o NFT de alguma semente acabar na loja, você ainda pode consegui-lo na caixa aleatória. Aqui eles falam sobre o tempo. O tempo da colheita de cada semente começa em 30 segundos. Tendo um acréscimo de 15 segundos por cada colheita. Até no máximo 5 minutos. Se você quiser diminuir esse tempo da colheita, temos a solução na próxima página. Todos os jogadores têm no máximo 20 energias de plantação. Sendo cada ponto de energia recarregado de 1 hora e 12 minutos. Aqui a gente entende porque eles falam se você quiser diminuir. O custo é 50 de farm. Cansado de esperar, o fertilizante faz sua colheita ficar pronta em 1 segundo. Muito interessante isso aqui. Agora, lembrando que o uso de fertilizantes terá um desbufo na sua plantação. Aumenta 1% da probabilidade de pior colheita. Aqui eles falam sobre a matriz que chegará em breve, né? Matrizes de plantação. Aqui eles falam sobre o saque. O Agrofarm providencia várias formas de saque. Após 48 horas, você saca com 0%. Como assim, cliente? Esperei 2 dias? Não, mano. Aqui é um pouco diferente. Você tem que pedir esse saque. Após 48 horas ali, você vai ter opção. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui. É Marte, Amazém. Deixa eu ver aqui, rapaziada. Eu acho que aqui mostra em algum lugarzinho, mano. Teria que mostrar, né, rapaziada. A gente vai achar junto ali, mano. Aí eles falam que após 24 horas, você saca com 30%. E após 0 horas, né? Se você quiser sacar na hora ali, 40%. Apenas um saque por semana pode ser feito com um valor mínimo de 10 mil farm. E no máximo de 50 mil. Stake do GFarm. O jogador pode colocar 50 mil GFarm em um stake por 7 dias. Tendo um bônus de 15, mais 15, né? Em todas as suas colheitas durante esse tempo. Aqui eles falam sobre a comunidade. Com o aumento do consumo de criptoativos, etc. Fortalecer o agronegócio, etc. Aqui eu não vou estar lendo. Vou deixar vocês lerem aí. Se vocês se interessarem, beleza? Aqui eles falam sobre o Roadmap, né? Que é o roteiro deles. Aí o lançamento do Tokfarm. A venda dos NFTs, etc. Aqui eles falam sobre o parceiro. Que é interessante, né? Que é a empresa AgroCash. É o maior parceiro do AgroFarm. Se vocês clicar aqui, a gente consegue ter acesso a essa empresa. O que é, etc. Se vocês... É bem negócio de agro mesmo. Agro é tech, agro é top, agro é tudo. Se vocês forem ver aqui e se interessarem em ver, beleza? Eu dei uma olhada ali. Confesso pra vocês que eu não olhei tudo sobre a empresa, não. Vamos lá, rapaziada. Não quero deixar esse vídeo tão grande. Aqui eles falam do time. Aqui é o Eric Chris Souza, que é o CEO. Aí eles falam um pouco sobre o cara. O cara é um novo, mas já é advogado, empresário. Começou no mercado criptoativo, vestindo, etc. Então o cara tem uma bagagezinha aí. Mesmo sendo novo, né? O cara aí que nasceu em 96, mesmo sendo novo. É um cara que tem uma bagagem aí. Mas me preocupou um pouco, porque aqui eles falam sobre o time. E o time é ele? Tipo, é o cara do Ryzen City lá, que criou tudo sozinho. Então, aqui eu não vi time. Eu vi o CEO, entendeu? O cara é ele. Se foi ele que fez tudo, aí eu retiro o que eu disse. Mas aqui não tem time nenhum. Tem uma pessoa que é o CEO ali. Mas a gente tem a foto dele e tudo mais. Informações. A gente consegue achar ele lá naquele site, etc. Aqui eles também falam que o cara é sócio do Bitcoin Fund. De corretora, que será lançado em BEV, etc. E aqui eles vão falar algumas coisas sobre esse termo de uso e tudo mais, beleza? Então, o projeto é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido. Aqui nessa parte, a gente consegue ver. Se a gente clicar aqui no site para jogar, a gente consegue entrar nessa parte aqui que eu estou. Aí aqui a gente consegue ter acesso ao marketing. Aí, por exemplo, quero comprar aqui o soja, o negocinho. Vocês vão ver nos valores aqui para poder comprar, beleza? Aí é só clicar lá e comprar. Aqui a gente também tem o armazém. Aqui a gente consegue ter acesso a quanto energia a gente tem. Converteu o GFarm, etc. Aqui na fazenda, a gente tem acesso ao que a gente plantou. Lembrando, eu não tenho nada. Ainda não comecei no projeto. Estou trazendo o projeto para vocês. Analisando se eu vou fazer minha entrada ou não. Porque como eu falei para vocês, era um projeto de baixo investimento. Que hypou e está ficando um investimento maior aí para a gente estar fazendo, né? Então, aqui está suas fazendas, sementes. Aqui está seus animais, quanto você compraria eles, possivelmente, etc. Beleza, rapaziada? Então, em si, o projeto é esse. É um projetinho interessante. Está prometendo um ROI aí, um payback, né? Junto a um ROI absurdo aí, né? Em cinco ou sete dias, no máximo. Muita gente falando que conseguiu em três dias, dois dias. Então, eu vou analisar mais aí para ver se eu vou fazer uma entrada ou não. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado de coração. Se você gostou, mano, fortalece o dedão no like aí. Que isso ajuda demais o canal. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E deixe um comentário bacana aí no comentário abaixo. Beleza, rapaziada? Lembrando, esse cenário aqui, eu peço até desculpa para vocês por estar um pouco feio. O cenário, etc. Como vocês sabem, eu estava em obra. Estou construindo bastante coisa. Estou fazendo bastante coisa para mudar. Futuramente, está chegando aí meu PC novo, cadeira, tudo mais. Então, eu vou dar uma mudada legal no meu setup também, né? Consegui um setup show de bola. Um PCzão Game top de linha para estar melhorando a qualidade dos conteúdos e tudo mais. Beleza? Então, peço desculpa um pouco pelo cenário estar um pouco bagunçado. Às vezes, um pouco feio e tudo mais. Mas vai ficar topzera quando chegar tudo. Beleza, rapaziada? Beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.